O amor é gostoso Eu só quero que me ame É o que perde meu coração É o que perde meu coração Meu desejo é te ver Meu desejo é te querer Meu desejo é te amar Amar que nunca acaba Meu desejo é te ver Meu desejo é te querer Meu desejo é te amar Amar que nunca acaba Pra ser feliz com você Faço qualquer coisa Não namoro, não olho mais Pra ninguém, meu amor Só você Meu desejo é te ver Meu desejo é te querer Meu desejo é te amar Amar que nunca acaba Meu desejo é te ver Meu desejo é te querer Meu desejo é te amar Amar que nunca acaba Meu desejo é te ver Meu desejo é te querer Meu desejo é te amar Amar que nunca acaba Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar que nunca acaba Acústico, imaginar O amor é gostoso, senão a dor, nem solidão Eu só quero quem me ame É o que perde meu coração É o que perde meu coração Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar que nunca acaba Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar que nunca acaba Já ser feliz com você Posso qualquer coisa, não namoro, não olho mais Pra ninguém, meu amor, só você Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar que nunca acaba Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar que nunca acaba Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar que nunca acaba Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar que nunca acaba